Hoje eu vou resolver um problema que tá acontecendo muito aqui em casa Olá pessoal, eu sou a Moninha, tudo bem com vocês? Hoje meu pai vai tentar resolver um problema que acontece muito aqui em casa E ele vai ensinar isso pra vocês Então não esquece de deixar seu like que me ajuda muito E bora pro vídeo Você precisa ter BoxPetico e eu posso te provar Primeiro que a BoxPetico é o maior programa de ensinadoras para pets Que todo mês chega uma box na sua casa cheia de brinquedos e petiscos para o seu pet Que é melhor do que você ficar indo sempre comprar Que com certeza é muito mais barato pedir a BoxPetico e ainda mais com cupom de desconto da Mora É isso aí, esse é o meu cupom de desconto Então já vem no link aqui da descrição e já peça sua BoxPetico Que coisa aqui, ó Que foi isso? Ah, você vai me atacar pelas costas, né? Você vai me... Olha o barrigão Olha o barrigão Olha essas bochechas, pelo amor de Deus Ah, quem não viu, vai lá no TikTok da Amorinha Meu primeiro passeio da Blueberry Como foi, né amor? Isso mesmo O vídeo tá muito legal Quem puder ir lá ver o passeiozinho dela Também ajuda a gente E ajuda a Amorinha Né amor? Com certeza E nessa orelha aqui, eu vou morder sua cabeça Não, não me morde, viu? Eu que vou te morrer, tá? Mãe, eu não vou me morder Se você sai daqui Vou morder seu braçado Que loucura, né? Essa brincadeira não vai acabar, né? Não disse? Vamos resolver o probleminha da panqueca? Vamos É, o que? Você que tem um problema O seu problema? O seu problema Sabe qual é o problema dela? Qual? Odeia abraços e beijinhos Não, mas vai ser o problema que a gente vai resolver Mãe, para mãe, para mãe Para mãe, socorro Gou mesmo Ela é igual você ficar mordendo a Blue É Vamos embora É gostosa Vou mostrar o problema da panqueca O problema da panqueca É esse, ó De ficar comendo As plantas Essa aqui Aquelas ali morreram Oi? Ah, tem um cocôzinho ali da Blue É da Blue, 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 Blue Ai, ó, tá louco Eu tinha falado já Em um vídeo Vai estar aqui no card do vídeo Né, mãe? A parte que eu coloco os cardezinhos Que a panqueca estava comendo as plantas E eu falei que ia dar um jeito nisso E eu vou dar Vocês vão ver Vou fazer esse vídeo agora Vou explicar tudo aqui Você chegou a comparar aquela ali com a resta daqui? É, então É, eu não entendi Porque, olha isso Todo dia a gente rega É Essa daqui Tá tudo bonitinha Só que tá comida A panqueca sempre fica comendo E ela fica vomitando E olha isso aqui Sempre a gente rega Quase Ih, quase que eu pisei no cocôzinho Mas olha isso Tudo morto Por que será? Hein? Tudo morto Ó Esse pedacinho Nunca daqui Você acha que se rega muito Ela vai correr? Não Pode, pode também Mas Mas é o que a gente rega Às vezes a gente limpa aqui E acaba indo lá Do lado lá É Será que é isso? Não sei Pode ser, talvez Porque a gente sempre rega aqui E rega ali Do mesmo jeito, né? Rega essas aqui em cima Mesmo tomando cuidado Mora Levanta daí do chão Tá tudo molhado Ai, tá gostacinho aqui Você quer deitar Eu não quero lá Tá tudo molhado aí, amor Ah, é? Eu nem vi Amanhã é o dia da faxina Então eu vou Dar uma organizada aqui Então não reparem E hoje o tempo tá assim, ó Bom pra ficar deitado Assistindo uma seriezinha É Netflix, né, amor? É, mas a gente não faz isso Porque a gente tá o quê? Gravando Tendo que trabalhar Pra botar ração na casa, né, amor? É, comprar minha ração Eu tô competindo Mas vou explicar pra vocês Primeiro Mas você trouxe o milho Ah, eu esqueci do milho Mas tá Primeiro, ó Eu comprei terra Comprei um vasinho Aqui, ó Você já comprou dois? Ah, não É um pra colocar embaixo, né? É, um pra colocar embaixo Um grandão aqui Não precisa ser desse tamanho também, né? Mas eu vou ensinar pra vocês Como fazer aquelas plantinhas Que o pet come Tanto o gato Como o cachorro Eles adoram comer Então, nesse vídeo Eu vou explicar pra vocês Como é que faz isso O que tá fazendo? Desculpa É que eu pensei que tivesse um encaixe aqui, ó Ah, deve encaixar Tem um negocinho aqui Você só vai precisar de milho e pipoca Não vou mostrar a marca Porque não tá patrocinando a gente Se você quiser patrocinar a gente Ou fazer uma parceria O nosso e-mail tá aqui embaixo Pra parceria, tá bom? Entra em contato lá Panqueca, você já tá comendo a terra aí, né? Não, foi a Blue O panqueca já tava mordendo o saco da terra Normal Vamos lá O milho O vaso Eu preciso de trocar de camiseta É, porque essa daí é novinha Tem que pegar uma pretinha e é mais velha Isso, vai lá Eu vou me sujar a terra O que você acha de plantar a mora? Seria pra É só você entrar ali dentro Não dá pra entrar lá fora Tá bom E se plantar panquecas? Eu não Você tá maluco, é? E café da manhã Blueberry seria uma ótima opção Que isso? Já me troquei? Peguei uma camiseta mais velhinha E aproveitei e peguei esse perlon Uma mantinha pra colocar ali embaixo Pra forrar Pra quê? Pra ficar aquecida? Não Pra manter a umidade Desculpa Eu precisei Então primeiro o quê? Vamos colocar aqui embaixo Acho que o macio tá bom já Né? Acho que sim, não sei Não entendo muito não Perfeito E também pra não vazar a terra Por esse buraquinho aqui Tá ajudando o seu pai com o queca? Não, não Só quero ver se tem comida nessa parte Não é pra comer agora não É depois Quando crescer Quando crescer o quê? É Era melhor você ter pegou Você ter pegou uma de manga comprida É, é isso aí Olha onde tem tesoura Não é? Não sei Será que tem lá? Ih, tá com Alzheimer Que demora E agora, jo? Achei Então tá bom Agora sim Por queca, licença Falou Cuidado aí Que você vai e corta Garotada Vai pra lá Vai pra lá É Vou abrir aqui Blueberry Cuidado Ela não sabe falar Mas eu tenho certeza Que ela tá falando Toma cuidado É só despejar a terra, né? Uhum Será que isso é comida? Não vai pra lá Você tem mais ou menos os valores disso? O saco de terra foi... Dez reais Ah, foi barato É que normalmente as pessoas não entendem, né? É O saco de terra foi dez reais O que foi mais caro foi o... Esse daqui foi dezessete Eu vi Não, o vaso foi... É, o vaso foi dezessete E a parte de baixo foi doze Ah, tá Isso aqui foi... Oh, 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 oh Terra foi dez E o milho de pipoca Foi cinco reais Ah Baratinho Assim E rende bastante Sim Agora eu preciso abrir um palito Meu Deus Eu tô esquecendo Lá vai ele de novo Peguei um rachizinho Agora eu só vou dar uma fofada nessa terra Quebrar as pedras As bolinhas de terra E eu vou um pouquinho no chão também Uhum Ah, pra quem tá achando que vai nascer milho Igual o pai te falou Eu achei Esse milho não nasce milho não Só nascem umas graminhas Que servem pro pé de comer É que nem o... O que vende no pet shop e tudo Mas isso aqui é mais barato Você faz isso aqui Você pode fazer quanto você quiser Toda hora O milho é barato Só isso aqui vai gastar um pouquinho Mas depois não precisa pagar mais Agora eu vou... Eita, nós Nossa Blue, para de comer aqui Blueberry Pelo que eu entendi É só jogar aqui E não precisa deixar tão fogo não Só um pouquinho Só assim, ó Tchutu 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 Um pouquinho assim, ó Um pouco assim, ó É, mas eu sou um punhadinho Só jogar um... Acho que até menos que isso É, é, imagina É, até menos que isso É, só ir afundando aí Pantana Tá bom, né? Agora só joga até a por cima Né? É Agora vamos colocar Mais um pouquinho de terra por cima Bora, Márcia Eu não Esse daí vai me sujar toda Ih, deixa eu sair daqui A Márcia não quer se sujar Blue, não Blue, vai pra lá Márcia Agora é só dar mais uma espalhadinha aqui na terra Olha, tem um pedação de terra aqui Mas eu acho que é assim mesmo É, eu tô pegando uma bosta de vaca Quem já pensou? É, claro Deve ser, deve ter esterco aqui, eu acho Ah, acho que não Eu vou levar a mão depois Não precisa ser tão fundo, tá? Os grãos Que falaram que não é bom Deixar tão fundo assim Aí Vocês Falam se vocês querem ver quando nascer Ou não, né? Comenta aí se vocês querem ver nascendo as pontinhas Como é que vai ficar o resultado disso Agora é só chegar aqui E chegar mais Mulher um pouquinho Bem pouquinho Cuidado que tá forte É, pode desperrar Eu fechei tudo Agora eu só vou deixar aqui Pra elas não ficarem cutucando na terra Principalmente a panqueca e a Blue Já estavam cutucando Você viu isso, né Blue? Não cutuca lá Ah, seria bom também Se vocês tiverem areia Na casa de vocês Colocarem nessa parte aqui, ó Chega mais, amor Pra Areia? É, pra não acumular água também E não vir bichinho, né? É Dengue e tudo mais É verdade Sempre combatam a dengue Em casos de suspeita O médico deverá ser consultado Isso aí Se protejam da dengue Pode crer, amor Agora é a hora do lambejo E as quatro primeiras pessoas Que acharam a hashtag No vídeo anterior Foram Angelina Alice Gustavo E Matheus Um lambejo pra vocês Agora não esquece de deixar seu like Se inscrever no meu canal E compartilhar esse vídeo Pra todo mundo Ah, e dá uma olhadinha E vê se o YouTube Não desinscreveu você Porque o YouTube Tá fazendo muito isso Agora um lambejo Da Amorinha E tchau A panqueca pegou uma pedra com terra Pisou tudo na terra E pisou tudo na cama Panqueca Tchau 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 Obrigado.